O petista João de Deus não poderia pensar diferente Ele condena a atitude de Eduardo Cunha e explica porquê O Partido dos Trabalhadores, como os demais partidos que compõem a casa É o maior partido no Congresso Nacional E o regimento prevê exatamente a participação proporcional das forças Conforme lá representado Isso ninguém pode passar por cima, ninguém pode ignorar O que poderia ser feito é aquelas pessoas que estão sendo alvo de investigação Aí sim, de todos os partidos, inclusive do PT, mas também do PMDB Que é o partido do presidente, serem excluídos de qualquer processo de investigação Rubens Martins e Firmino Paulo, ambos de partidos de oposição ao governo federal Também não aprovam a exclusão de petistas das CPIs Nós temos que avaliar que as pessoas investigadas não podem participar De uma comissão parlamentar de inquérito se ela mesma está sendo investigada Então eu acho que o posicionamento do presidente Eduardo Cunha é nesse sentido Nesse sentido de afastar pessoas investigadas de participar de sua própria investigação A CPI tem que ter todos os partidos, é norma, é da legislação, é do regimento Eu não vejo por que afastar parlamentar de partido A ou B Já o Tucano Mar de Menezes considera a exclusão dos petistas uma medida acertada Independentemente de ser uma decisão do Eduardo Cunha Eu até julgo que seja uma decisão do Congresso Eu entendo que é oportuna e adequada Não se pode colocar a raposa para tomar conta, para cuidar do galinheiro Se há uma investigação sobre escândalos no governo do PT Como é que o PT vai presidir ou relatar comissões parlamentares de inquérito Que tratam desses desvios Ou seja, para cuidar das minhas opções